Música Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A balança comercial brasileira teve superávit de mais de 5 bilhões de dólares em setembro. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O repórter Paulo Lassalvia está no Palácio do Planalto e tem mais informações. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Thaisa. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Thaisa, este é o melhor mês de setembro desde o início da série histórica do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços em 1989. No mês passado, o Brasil teve elevações nos três tipos de produtos que são vendidos ao exterior. Produtos básicos, no caso matérias-primas, como por exemplo, soja e minério de ferro. Produtos semi-manufaturados, como a celulose. E produtos manufaturados com alto valor agregado, como por exemplo, automóveis e aviões. No mês passado, o Brasil também teve elevações nas importações, com destaque para combustíveis e máquinas e equipamentos que são utilizadas pelo próprio setor industrial para dinamizar a produção. Já no acumulado do ano de janeiro a setembro, o Brasil também registra o maior saldo da balança comercial brasileira desde 1989, quando o governo federal começou a computar os dados de forma sistemática. Esse saldo positivo, ou seja, mais vendas do que compras do exterior, chegou entre janeiro a setembro a superar 53 bilhões de dólares, que é maior do que todo o saldo comercial brasileiro em 2016, que foi de 47 bilhões e 700 milhões de dólares. E ainda como faltam três meses para terminar o ano, outubro, novembro e dezembro, esses dados vão ser computados pela balança comercial brasileira, as projeções para a balança comercial em 2017 são as seguintes. Os analistas de mercado prevêem que o saldo positivo na balança comercial em 2017 no Brasil vai ser de 62 bilhões de dólares. O Banco Central prevê um saldo positivo de 61 bilhões de dólares e o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços prevê um saldo positivo de pouco mais de 60 bilhões de dólares. Eu volto com você no estúdio, Thaisa. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. Bom trabalho para você aí no Planalto. E como Paulo Lassalvi explicou aí no link, o agronegócio brasileiro tem um grande peso na balança comercial e na economia do país. E para detalhar o tamanho dessa produção e também conhecer melhor quem produz no Brasil, começa o censo agropecuário em todo o território. Cerca de 20 mil recenseadores vão visitar mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários em todo o país até fevereiro de 2018. A coleta de dados será inteiramente digital e as operações serão monitoradas via internet, o que diminuiu os custos da pesquisa pela metade em comparação com o censo anterior, realizado em 2006. O décimo censo agropecuário vai contar com cerca de 19 mil recenseadores em todo o país para colher dados detalhados sobre área, produção, uso de agrotóxicos, entre outras informações. De acordo com o IBGE, além de servir de base para a realização de políticas públicas, o levantamento é um instrumento importante para que se possa conhecer melhor o território nacional. A ideia é você ter um retrato profundo da realidade agropecuária do Brasil. Não é só produzimos o que consomem, se usam agrotóxicos, a composição das famílias, quem coleta, quem não coleta. Tudo isso está envolvido na pesquisa sanitária. Para caber no orçamento, o projeto inicial precisou passar por uma reestruturação, como questionários mais objetivos e coleta dos dados exclusivamente digital e monitorada pela internet. Com isso, o censo 2017 vai custar metade do valor anterior. O censo agropecuário terá duração de cinco meses, de outubro de 2017 até fevereiro do ano que vem. Nesse período, a expectativa é que sejam visitadas mais de 5 milhões e 300 mil unidades produtivas em todo o país. O ministro do Planejamento também participou do lançamento do programa e destacou a importância do censo agropecuário e do agronegócio para a economia brasileira. O Brasil é, acima de tudo, um país agro. A nossa economia é muito ligada ao agronegócio e o agronegócio influencia de maneira definitiva e muito profunda todo o desempenho da economia brasileira. É um censo dos mais importantes para o país porque traz informação precisa, detalhada sobre aquele setor que é o setor mais dinâmico da nossa economia, o setor mais competitivo, é o setor que gera mais divisas, é o setor que gera mais inovação e tecnologia. O censo agropecuário é importante para o país porque vai trazer informações precisas e detalhadas sobre o setor mais dinâmico e competitivo da economia brasileira, que é o agronegócio. A repórter Mara Kenup foi acompanhar o trabalho de um dos recenseadores em uma propriedade no Distrito Federal e mostra para a gente. As primeiras porteiras para o censo agropecuário desse ano foram abertas oficialmente nesta segunda-feira. No Distrito Federal, entre o campo e o escritório da unidade do IBGE, 56 pessoas vão estar envolvidas na pesquisa. São cerca de 7 mil estabelecimentos a serem consultados e os recenseadores já estão percorrendo as unidades produtivas. Eu sou o Elton, sou o recenseador do censo agro que está iniciando hoje. Eu vou fazer algumas perguntas a respeito do estabelecimento. Quem que é o responsável pela direção direta dos trabalhos desse estabelecimento? É o próprio produtor? É o produtor atrás de algum carregado, algum administrador ou outra pessoa? As respostas vão direto para o dispositivo móvel de coleta que envia as informações pela internet. Seja em um grande estabelecimento rural ou em uma pequena chácara, os agentes do IBGE vão estar em todos os cantos com materiais na mão e devidamente identificados. Todo recenseador vai chegar na propriedade rural devidamente uniformizado, com o colete do IBGE, crachá de identificação e o mais importante é o DMC, que é o dispositivo móvel de coleta, que é um tipo de smartphone que vai estar todas as perguntas que ele vai realizar durante a coleta de informações. O trabalho de levantamento de dados vai até fevereiro do ano que vem. Os recenseadores vão visitar mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais em todo o país. O censo quer saber, por exemplo, quem são os trabalhadores rurais, o que produzem, qual o tamanho da área, quantas são as benfeitorias, se existe uso de agrotóxico e qual o número de maquinário existente. As informações vão ajudar a colocar em prática políticas de fortalecimento e a distribuir recursos federais para o setor. Este produtor rural, que também é presidente de uma cooperativa de grãos no Distrito Federal, disse que dá total apoio à pesquisa e vai alertar os 140 associados sobre a importância de atender o recenseador. Essa apresentação vai ser bem divulgada e a CopaDev vai dar um suporte para que isso aconteça de uma forma bem precisa, tranquila. A gente vai dar um suporte aqui no dia a dia também para o pessoal do IBGE passar essa informação ao nosso produtor. E o IBGE pede a cooperação de todos os produtores rurais para que abram as portas das propriedades e deem as informações solicitadas para que haja um retrato fiel da realidade agropecuária no país. Mais informações no site do IBGE. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música